Quando ela fica mais cara, alguns consumidores já sabem, é preciso variar o cardápio de casa Faz um omelete de sardinha e a gente tem que inventar muita coisa para poder sobreviver Em 2014, o preço da carne sofreu elevação de 22,21% e por isso, receitas como essa da Ana estão sendo praticadas em muitos lares brasileiros A carne já vem de longas datas, sendo o item que tem apresentado a maior variação, tanto nas despesas de alimentação, tanto no IPCA, quanto também no cálculo da cesta básica que a gente faz para a capital de Fortaleza Essa tendência, ela vem desde 2007, disparado é o item que tem crescido mais, o outro vilão era o feijão, mas já começou a apresentar uma tendência de queda, de estabilidade de preço O valor pouco acessível teve influência também sobre a produção, ano passado, o abate de carne foi 1,5% menor que o registrado em 2013 Fica difícil, e o feijão também, está na mesma situação O frango está mais em conta Por não estar mais tão em conta, a carne passa a ser a segunda, a terceira ou até mesmo a quarta opção de muita gente na hora das compras Quem oferece outras possibilidades de escolha ao consumidor não acha nada ruim à alta dos preços A Ângela, por exemplo, tem um box no mercado São Sebastião Por lá, as vendas de frango aumentaram A venda de frango é bastante, ela é bem elevada A venda aumenta em faixa de 15% ainda Os produtores de frango também têm o que comemorar Em comparação a 2013, o setor cresceu 1,9% ano passado A necessidade de substituir a carne também expandiu a produção de suínos no mesmo período A alternativa que tem para não se consumir um produto que está com uma elevação tão significativa Aí vem as carnes menos nobres, fígado, coisa assim, vísceras, como o peixe, como o frango Isso acaba virando alternativa para que você consiga escapar de preços tão elevados Vamos ver o próximo vídeo E aí Obrigado.